Yo yo, da coxas, promoters, essa vida de drink não é mais pra mim Vem agora que eu precisava Eu fui parar de tomar drink, quando eu mais precisava parei de ouvir Drake Isso me lembrava você, o que tínhamos era fake Mas sou real, você pelada, tô achando que é rei Sei que te viciei em sexo, sabe sou do tipo que não usa cartão Só saque, vamo meter um filho, coloca o nome de sasque Fica assistindo vis-a-vis, já quis plaquê, hoje eu tenho plaquê Espero que esse hit implaque, entre na minha embarcação, relaxe, eu sou flock Não deixe marcas no meu pescoço, mas se te excitar Me sufoque, sem talentinho e sufoque Diz que me ama, hum, ah, tava um Ela, hum, ah, gozou Depois, hum, ah, acabou Nem mais, hum, ah, tá bom Diz que me ama, hum, ah, tá bom Ela, hum, ah, gozou Depois, hum, ah, acabou Nem mais, hum, ah, tá bom Disse que eu sou um anjo, só que voar eu não ando Vivo pelas noites, pelo luar eu ando Maluqueiro, roupa larga e meu cabelo eu não franjo Botei esse beat no loop, em você eu joguei prada Acho que em mim jogaram praga, gata Quanto mais eu gasto grana, mais eu ganho grana pra gastar Vejo a noite se acender enquanto minha alma traga Vou levá-la para sair, gata Tenho que alimentar minha draga Droga, só não brinque com meu coração Se quiser feri-lo, use uma daga Diz que me ama, hum, ah, tá bom Ela, hum, ah, gozou Depois, hum, acabou Nem mais, hum, ah, ah Diz que me ama, hum, ah, tá bom Ela, hum, ah, gozou Depois, hum, acabou Nem mais, hum, ah, tá bom Diz que me ama, hum, ah, tá bom Ela, hum, ah, gozou Depois, hum, acabou Nem mais, hum, ah, tá bom Eu disse que te amo, hum, ah, tá bom Você disse que eu te engano, acertou Ontem me ligou xingando Adivinha quem hoje tá sentando? Ela disse que me ama, hum, ah, tá bom Disse que amo o Chioque, ah, tá bom Disse que amo o Davos, ah, tá bom Disse que amo o Alvinha, ah, cavou Disse que amo o McKinney, ah, tá bom Disse que amo o Cirão, ah, tá bom Disse que amo o Juninho, ah, tá bom Disse que amo o Martinho, ah, brite